Música Avante, avante, avante Fluminense Há dois dias da estreia do Fluminense de Feira no Campeonato Baiano edição 2020 O novo diretor do departamento médico do Fluminense de Feira, o doutor José Adson Participou das atividades no Jóia da Princesa na tarde de ontem Começou com atletas e comissão técnica E ele fala agora do convite pela primeira vez nesse novo desafio E como encontrou o clube agora também Qual será a filosofia de trabalho implantada à frente do DM do Fluminense de Feira Na verdade sim, encontramos o departamento com a sua estrutura Que vinha saindo, né, que existia Felizmente nenhum atleta assim com nenhuma lesão Ou que estivesse realmente preso ao departamento Ou nenhuma lesão mais grave Então os atletas estão praticamente todos à disposição aí da comissão técnica E com relação à filosofia de trabalho Assim, o entendimento nosso é de dar esse segmento ao trabalho que vem sendo feito O trabalho que vem sendo feito dentro do Fluminense, né Até porque nós estamos às portas, né, do início do campeonato Então eu acho que não convém também a gente tentar promover algum tipo de mudança Alguma mudança substancial na estrutura do departamento médico agora, né Então nós vamos estar dando esse suporte Com acompanhamento dos atletas Tanto aqui no clube, nos treinamentos Quanto também para alguma necessidade Caso venha a surgir Realização de exames Exames também, avaliações médicas Tratamentos, enfim Então nós vamos realmente estar dando essa cobertura Como já vinha sendo feito há algum tempo A gente entende que E conversando isso com o presidente Tom, né A gente entende que não há tempos assim para a gente fazer Não há tempo hábil para a gente fazer grandes mudanças, né Mudanças substanciales Mas é preciso manter o que realmente vinha sendo feito E tentar dar esse respaldo, dar essa cobertura Do ponto de vista de acompanhamento médico aí dos atletas do Fluminense O bloco, o técnico é do Silva Já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário hoje E aguarda-se A expectativa é do atacante Henrique Esse, o pessoal está esperando Contando as horas até a noite de hoje Ainda dá tempo do nome Eu gostei, viu Do nome ser publicado no vídeo Eu gostei do Henrique Da postura Ele acompanhou o treinamento Faço algumas observações Mas depois que eu vou entrar logo aqui Que eu preciso ganhar tempo E o seguinte Tem jogador ali que não tem condição A gente tinha caminhado no Fluminense não Tem jogador ali que Quinta-feira tem que dizer Seu filho Infelizmente você aqui não tem como ficar Certo? Mas aí o doutor Pastor Márcio Tem que ter coragem também, viu Pastor? De chegar e dizer lá Não tem condição de ficar não É porque o torcedor cada dia que passa Fica inteligente A televisão está mostrando jogos, filho O mundo está aí dentro de casa Então você sabe quem joga bola Quem não joga bola O cara vem porque jogou lá no Nordeste Lá no esporte Não sei aonde Pega na bola A bola espirrando O cara com medo Tremendo dentro de campo Digo sem passagem, viu Pelo amor de Deus Vamos lá Arbitragem já definida Para o jogo de amanhã O árbitro central Marielson Alves da Silva De vitória da conquista O assistente 1 Jusimar dos Santos Dias de Salvador E assistente 2 Antônio Elson Jesus da Silva Bom E aí o provável time do Fluminense aí titular Ontem no treino Esqueça o treino O provável time que o professor vai poder falar Eu quero ver se você tem coragem aqui, né Vamos lá Rodolfo no gol Ângelo lateral direita A dupla de zaga Val e Bremer O lateral esquerdo Xande Guto Primeiro volante Aragão Azevedo Granja Kel E Pedro Huck Ou Henrique, né Marcelo Nicasio não entra aí Calma, calma aí Vamos chegar lá O Henrique Veio sendo trabalhado Nos últimos jogos Treinos Como titular Mas A depender da publicação No vídeo ou não Temos o Pedro Huck Ou O Marcelo Nicasio Pode ser a surpresa No time titular Você faz muita curva Você tá com medo de Andor Silva? Não É feinho E ele fez dois gols ontem Então pronto Fez dois gols ontem No time de baixo No time de baixo No time de baixo Não quer falar sobre isso agora não O detalhe é o seguinte Você tem o Marcelo Nicasio Com experiência Você tá com medo de dizer Que o cara não pode ser titular? Pode sim E pode ser a surpresa Entre o Hulk ontem A sombra do Hulk E o Marcelo Nicasio Nicasio 100% Valeu? Valeu